Você precisa de quatro coisas para você vencer. Você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa confiar e precisa correr atrás do que você quer. Em todas elas o Senhor estará contigo. Se você tiver fé, o Senhor fará acontecer. As mãos poderosas do Senhor se movem, Ele se agrada de um coração cheio de fé. Se você crer, o Senhor diz que o que você pedir em oração, crendo e não duvidar, assim Ele o fará. Você vai receber. Se você confiar, ninguém, ninguém jamais tira de você. Pois você tem a plena certeza dos teus sonhos e do que você quer. E se você correr atrás, a palavra de Deus diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, o encontra. O Senhor é contigo. Faça da tua vida uma meta a qual ninguém vai tirar de você. A tua vitória. Busca a tua vitória. Tendo fé, confiando, acreditando. E não duvide nunca que Deus nessa caminhada, a qual você escolheu, a qual você sonhou tanto, Ele é contigo. Deus é contigo. Acredite. Ele só permite que você vá, pois Ele que colocou a certeza no teu coração de que você vai vencer. E acredite, é muito maior e melhor do que tudo que você sonhou, pois o Senhor nos diz na sua palavra, que o que Ele tem pra você, os teus olhos não viram, ouvido não ouviu e não subiu ao teu coração. É maior e melhor do que tudo que você sonhou, do que tudo que você planejou. Exatamente isso que Deus tem pra você.